A alimentação é importante na vida do ser humano desde quando ele nasce. Quando ele nasce é o aleitamento materno, que é o alimento imprescindível. Na primeira infância, na segunda infância, na idade juvenil, adolescência, fase adulta, tudo aquilo que você come é o que você vai ser lá no futuro. Criança obesa é porque já teve vícios de alimentação errada desde pequena. E quem é que vai impor isso para você? É a família. A família que tem que ter a disciplina. Pais magros, filhos magros. Pais obesos, filhos obesos. Mas para falarmos da nutrição, o professor Eduardo Kieski, que é professor da escola Forma d'Água e é nutricionista. E conversando com ele, batendo um papo, ele estava comentando comigo, Mafalda, a alimentação tem que ser uma alimentação saudável. E o que é alimentação saudável, professor Eduardo? Olá, obrigado por ter me convidado de novo. Bom, o que é uma alimentação saudável? Alimentação saudável nada mais é de incluir alimentos para que você possa suprir as suas células. O Ministério da Saúde fala que ter uma alimentação saudável é ter um padrão alimentar onde supra todas as necessidades fisiológicas ou biológicas e socioculturais. Socioculturais estaria de você ofertar os alimentos que tem na região. E o biológico é você nutrir suas células. Isso seria uma alimentação saudável. Como a gente faz essa alimentação saudável? Com alimentos que vão te trazer nutrientes importantes para você manter o seu organismo. Íntegro e saudável. E quais os alimentos? Vamos mostrar? Vamos mostrar que eu trouxe algumas coisinhas aqui para a gente ver. Eu quero agora acompanhar de perto com você, você pode ficar ali pertinho do telão, que eu quero mostrar de perto agora as recomendações do professor Eduardo Kieske, que é nutricionista lá na forma d'água e que depois você vai poder entrar em contato com ele, se você gostou do nosso bate-papo, diretamente pelo telefone. Isso aí é o quê? Bom, aqui está um conjunto de alimentos. Vamos dizer assim, todos os alimentos que a gente necessita. Aqui está variedade de alimentos. Cereais, importantíssimo. Depois, mais para frente, vou mostrar como é formada uma pirâmide alimentar, onde a gente classifica os alimentos conforme as necessidades e prioridades. Então, vamos dizer assim, cereais, os vegetais, frutas, as frutas lá, a carne essencial, a carne branca. Tem os peixes, os frutos do mar, tem os peixes. Então, isso aqui seria uma alimentação boa, para a gente estar incluindo na nossa alimentação. Mas e in natura? De preferência in natura, porque in natura, ali que vai estar os nutrientes essenciais. Procurar evitar os processados. Vamos dizer assim, o que é muito mais processado é os industrializados, para no mercado. Porque se a gente quisesse, se Deus disse para nós, eu quero tudo, não fosse bom isso aqui, seria o processado. Então, a gente tem in natura, onde está todos os nutrientes ali. Aí também, olha que cor bonita. Olha, lindo. Vamos dizer, quanto mais colorido, melhor. Por quê? Porque elas vão ter várias vitaminas aqui. Com certeza vai te trazer benefício. Peixes também, aí vão para a carne. Tomar muito cuidado com a carne vermelha. Hoje em dia, tem muita gente que come só carne vermelha. Por mais que no consultório a gente fale assim, gente, carne vermelha é bom, mas não todos os dias. Por mais que você fale assim, a gente tire aquela gordura aparente, para deixar a carne com menos gordura, porque a gordura vai te trazer, vai aumentar os índices de colesterol. Nós temos as gorduras nas fibras. São aquelas que você não vê. Se você consumir todos os dias, vai te fazer um malefício. Isso vai te trazer, não vai te trazer um benefício. Então, peixes, salmão, sardinha, carne branca também, carne branca. Então, a boa alimentação, a gente tem que favorecer a isso. Falam que o nosso intestino é o segundo cérebro. Por quê? Porque ali, nós temos várias ramificações nervosas. Parece que não, mas é. E a água é importante. Sempre importante, exatamente, sempre importante. A gente falar, vamos comer muita fibra, ajudar o intestino, a soltar mais, faz bem. Só que sem a água, não vai funcionar. É uma lixa. Exatamente. Vai fazer o quê? Vai constipar mais e não vai ter a diferença. A pirâmide, como é que ela funciona? Pirâmide, vamos lá para a pirâmide. Aqui nós temos uma pirâmide diferenciada, que chama de círculo. Aí nós temos as quantidades de alimentos que são necessários para a gente ter uma saúde melhor. Aqui nós temos, pode ver que é a parte maior, que são os cereais, grãos. Muito cuidado aqui. Às vezes você vê um pão integral. Só que toma muito cuidado com o pão integral. É cereal? Mas é uma farinha branca, a gente chama. Branca. É, todo mundo sabe. Aí hoje tem muitos que falam, ah, sobre o glúten. O glúten, muito cuidado com o glúten. O glúten é uma molécula de difícil digestão. Ah, a gente, quando eu era criança, comia bastante pão, minha mãe fazia pão. Só que na época da vovó lá, o trigo era diferente. Então muito cuidado com isso. No outro lado ali do prato. E você vê que é semelhante, nós temos aqui, né, todos os legumes, vegetais, né. E vai diminuindo, né. Aqui nós temos os lácteos e seus, né, assim, derivados, né. Os doces em menor quantidade. Bem menos. Bem menos de gordura. Bem menos de gordura. E aqui as carnes, né, ovos, carnes, vegetais. Tem uma, vou mostrar uma aqui, que fala das quantidades, mais ou menos, né. Aí, aí, importante... Essa pirâmide é famosa. É, exatamente. Essa é uma pirâmide alimentar, né, um conceito novo, que traz pra nós, na base da pirâmide, atividade física e água. Você pode ver, nós temos atividade física. Então, hoje em dia, a base da pirâmide, que mudou antigamente, começava pelos vegetais, pelos cereais. Hoje em dia mudou, né. Começa pela atividade física e água. A atividade física e água. Importantíssimo, água. A gente fala líquidos, líquidos, mas o mais importante é a água pura. Água pura. É, água pura. E aí vem de novo, como se fosse lá, daí os grãos e a menor quantidade. Aí, aqui nós temos as gorduras chamadas gorduras boas. Aí nós temos o ômega 3, que está dentro dos azeites, né. E os azeites frios, né. O sentido de compressão frio, que são extraídos a frio. Azeites de oliva, saladas e verduras, na maior porção, e vai diminuindo também, igual o outro. E deixando, ali nós temos a batata, o carboidrato de alto índice glicêmico. Muito cuidado com a batata. Por quê? Ah, o pessoal gosta de comer batata, mas ela tem um índice glicêmico muito alto. Frutas também tem? Tem. Só que... Mas a frutose... Exatamente, é. É a glicose, assim, é o açúcar da fruta. Da fruta, que é a frutose. Exatamente. Diferente. É, vamos dizer, ela entra mais ou menos numa mesma proporção. Só que, além... Eu tenho que... Equilíbrio, eu tenho que comparar. Qual que é o maior benefício? Aquela tem vitaminas. Tem sais minerais. A obesidade, conta pra gente. Quando você não tem uma alimentação saudável, tudo descontrolado, vem a obesidade. Com certeza. E esse índice de obesidade, ele cresceu muito nos últimos anos? Muito. Nós temos aqui, eu vou mostrar uma tabela. De 2006 a 2014, nós tivemos um aumento de 23%, né? Em nove anos, desde 2006 até nove anos. É um índice alto. Muito alto, muito alto. Por mais que toda a mídia fala da alimentação saudável, mas não é todo mundo que está fazendo essa alimentação saudável, né? E aí, nós temos aqui, ó... Percentual masculino e feminino. Masculino e feminino. No total, né, nós temos os dois, 23%. Lógico, vamos dizer assim, nós tivemos um aumento, aqui fala de 49%, né? Aqui a porcentagem. Então, chegou muito alto, 57% no masculino. Nossa! E no feminino, 49%. Bom, então, resumindo, professor Eduardo, o importante é você ter disciplina. Importantíssimo. E fazer essa alimentação, de acordo com o que você recomendou agora, com alimentos in natura. Evitar os processados. Exatamente. Tomar muita água. Exatamente. Importante isso. Que o combustível para o corpo. E atividade física é imprescindível. Com certeza. São duas coisas que se casam muito bem. Alimentação e atividade física, como você me fala. Se você fizer um, fizer outro, né? Depende assim. Por quê? Porque a gente precisa, que nem eu provavelmente já falei, de musculatura. O que vai fazer com que a gente queime a gordura? É o músculo. Então, a gente tem que aumentar a musculatura. Aí, uma coisa que fala, ah, vamos fazer dieta. Eu não gosto de falar de fazer dieta. Eu gosto de falar em educação alimentar. Claro. Alimentação saudável. Claro. Porque dieta, dieta tem hora para começar e tem hora para terminar. Né? Ah, vou fazer uma dieta porque preciso emagrecer tantos quilos para... Só que você tem, e você não fica vendo a hora de acabar aquela dieta. Então, não faz. Então, é melhor você fazer uma educação alimentar, que isso não é dois, três meses. Isso pode levar anos para o seu organismo. Exatamente. Então, a dieta. O que quer dizer dieta? O pessoal tem uma errônea. Se for ver no grego, dieta quer dizer estilo de vida. Já vem de lá. Então, você tem que mudar seu estilo. Uma consulta com o professor Eduardo na forma d'água, basta ligar para ver os horários? Sim, pode ligar no telefone da forma d'água. Agora mudou, ainda vão estar passando um número novo. Legal. Eu estou atendendo lá ainda de terça e quinta, na parte da manhã. Se você gostou do nosso bate-papo com o professor Eduardo Kieske, sobre a nutrição, alimentação saudável, este é um dos tópicos focados do programa Saúde Total, trazendo para você a informação e a orientação. Fique com a gente, porque aqui na UNITV você tem muito mais conteúdo.